Olá, estamos começando um vídeo novo no canal. Eu até sentei aqui na minha cama, aqui na casa, que vocês viram já a altura aí da casa, o lucero, tudo, né, que eu tô passando aqui o final de ano, pra falar de um assunto muito legal que vocês às vezes me perguntam e que eu acho que pode ser muito útil pra quem gosta dos meus looks, se inspira, enfim. Falar sobre as minhas marcas favoritas, né, as marcas que eu mais uso, as marcas que eu mais gosto, dando uma pincelada em cada uma pra vocês, o porquê que eu gosto delas. E acho que pode, de repente, até ajudar vocês, né, na hora de forem fazer as compras de vocês também, de avaliar preço versus qualidade e tal. Assim, eu trouxe muita roupa aqui no meu armário, pra esse final de ano. Pode até ser um tema legal, hein, fazer um vídeo sobre o meu armário do final de ano, né, os looks que eu trouxe pra cá, que eu vim ficar aqui uns 15 dias. E acho que pode dar um vídeo bem bacana isso. Aliás, e quem não tá inscrito no canal, por favor, se inscreva no canal, vai lá, toca o sininho. E também o meu Instagram, arroba camila.almeida, me sigam lá, por favor, tá bom? Sigam, interajam. Eu fico sempre muito feliz lá, né, sempre quando eu vou lá nas mensagens eu vejo, se eu não respondo de alguém, não é nada contra ninguém, é que muitas vezes, às vezes, tipo, depende dos stories que eu subo tal, as mensagens elas vão aparecendo com mais rapidez e às vezes elas vão se perdendo. E quando eu acho que eu já desci o suficiente pra ir respondendo, às vezes tem mais lá embaixo, se mistura com coisa que eu já respondi. Mas, vamos lá. Esse assunto é muito legal, por quê? Existem as marcas que eu gosto, que eu visto há muito tempo, né? E também existem marcas que eu conheci por conta do meu trabalho, né? Marcas que me procuram pra fazer publicidade pra elas, mas eu sou muito chata, gente, assim, das marcas que aparecem, não são todas que eu acabo fechando, porque tem marca que eu olho, por exemplo, sei lá, uma marca que o perfil, aquelas roupas muito agarradas, aqueles tecidos muito agarrados, tipo, não é o meu estilo, né? Vocês sabem disso. Claro, eu posso usar uma blusinha justa com uma calça pantalona, né? É outra coisa. Mas, assim, não é que eu não, que seja feio, que seja bonita, enfim, não é o meu estilo, né? E aí meu seguidor vai olhar e vai falar, Camila, desculpa, mas não tem nada a ver com você essa roupa. Então, eu prefiro não pegar aquele trabalho. Então, as marcas que eu vou falar é o mix do que eu já usava, do que eu curto hoje, e também o mix de peças, de marcas que eu conheci recentemente. Vamos lá, marcas mais em conta e marcas mais caras, tá? Vou falar tudo pra vocês, tá? Uma marca que eu sempre gostei de usar e sempre curti, o Galleries, que é uma marca muito legal, tá? Que eles têm uma curadoria de marcas ali muito bacana, né? Eles vendem várias marcas, mas tem uma marca que é deles que chama Framer. Tem uns looks muito legais, muito transados, tá? Eu só não gosto muito de investir muito, assim, tipo, em coisa muito estampada. Eu gosto de olhar pra peças que são atemporais, tá? Eu não sou muito de moda, né? Eu acho que moda não é pra todo mundo, né? E eu com a minha altura, enfim, com os meus gostos, eu acho que não é tudo que tá na moda que eu gosto de usar. Então, assim, as roupas não são baratas da Framer, né? Então, você tem que olhar e olhar uma peça que você vai usar por muito tempo. Outra coisa, eles viram e mexem, eles fazem liquidação. Ai, gente, eu amo a liquidação. Então, assim, esperem as liquidações, né? Hoje, a gente não mora num país onde o verão é verão, o inverno é inverno, né? As estações, elas se misturam um pouco. Então, você espera chegar uma liquidação e as marcas não estão mais fazendo inverno e verão. Tem marca que lança cada 15 dias, né? Por exemplo, uma marca que eu gosto muito, que eu sou muito amiga da dona, é a Blesser, da Kátia. Quem me segue sabe, a gente é bem amigas. E eu gosto, ó, eu gosto, consumo, eu tô até usando a calça dela, ó. É uma calça de couro fake. Deixa eu levantar aqui na cama, ó. Tá vendo? Ele é um couro fake, super, super confortável. Então, assim, hoje o dia que eu tô ficando aqui em casa, por exemplo, e a gente tá aqui, a família, e eu dei uma esfriadinha, eu coloquei ela da Blesser. Então, assim, a Blesser é uma marca que tem um custo-benefício muito legal. Eles lançam a cada 15 dias. E elas liquidam muito também. Então, fiquem de olho no site, porque, assim, por exemplo, agora que é verão, eu já entrei no site, entendeu? Tem um monte de vestido liquidando, gente. E, assim, vestido que a gente vai começar a usar agora, entendeu? Porque até em São Paulo ficou frio até duas semanas atrás, né? Então, se você ficar ligada nessas coisas, você consegue comprar coisas muito legais economizando, tá? Então, a Blesser, outra, por exemplo, que eu viro e mexo falar aqui pra vocês no vídeo, a Insider, essa regata aqui, eu acho que... Ah, no último vídeo eu usei essa mesma cor, esse mesmo tecido, mas ela é manga comprida, né? Que foi um outro look. Então, a Insider é uma marca também, pra essas coisas mais minimalistas, eu estou usando bastante, tá? É um cliente meu? É, mas eu me apaixonei pela marca, tá? As roupas de ginástica deles, as t-shirts, essas blusas, tudo tem muita qualidade, né? Ó, eu estou até usando o meu sutiã lá da Insider, por exemplo. Então, assim, virei super fã. Vamos ver outra marca. Então, das que eu estou trabalhando, e que eu gosto também, tem a... Gente, tem roupas lindas, uma qualidade muito legal, a Esmerald, tá? É... Eu estou até jogando aí alguns looks que eu usei dele. Deixa eu até pegar aqui no meu armário, quer ver? Eu acho que eu trouxe alguma coisa... Ah, tem, tem. Só que eu trouxe a graça do meu armário aqui, tem tudo esses cases aí que eu estou falando pra vocês, ó. Cheguei, cheguei, chegando. Ó, por exemplo, a Esmerald. Ó, tá vendo? Essa saia... Ó, preciso passar, tá? Aqui está o cintinho, uma saia em linho, com esse topzinho, você põe ele por dentro, tá? Ela fica linda. Eu estou até pondo aí uma foto de um look que eu fiz com essa marca, tá? E assim, você olha, a qualidade das peças, gente, são muito boas. Ai, Camila! Ah, elas são todas atacadas. Vou te matar, porque eu estou entrando no perfil e... Entrem no perfil, conversem lá e perguntem. Fale de onde que vocês são e pergunte aonde vocês podem encontrar as peças, tá? Porque eles passam várias lojas, eles respondem, eles são bem atenciosos. Vale a pena. Então, é Esmeralda. Ah, e tem um outro também que eu trabalho, chama Unique Chic. Que eu gosto bastante, ó. Que eles têm essas blusinhas, ó, pra essas blusinhas, sabe? Pra pôr com jeans, essas basiquinhas. Porque, gente, isso daqui, ó, não é moda, entendeu? Isso aqui é roupa fácil de usar, ó. Pra quem sempre me pergunta, que eu ainda tô devendo um vídeo de looks mais sociais pra empresa, quem trabalha é empresa mais séria, que, né, tipo, né, publicitária, aquela coisa que você pode ir com calça rasgada, com top, tomara que caia, enfim. Então, por exemplo, a Unique Chic tem muitas blusinhas. Isso aqui, por exemplo, ó, muito fácil de usar, tá vendo? Essa daqui também deles. É deles também, né? Não tô... É. Lá da Unique Chic também é outra, tá vendo? E eles têm de várias cores. Ó, essa aqui é uma regatinha deles também, tá vendo? Essa daqui já é um caso mais à parte, porque, assim, quem trabalha... Assim, eu gosto pro verão, tá? Mas quem trabalha em empresa muito séria, por exemplo, essa coisa muito decotada, esse braço muito de fora e tal, por mais que essa seja regata, ela fecha um pouco mais. Então, ela é mais possível de você usar dentro de uma empresa, né? Essa é a Unique Chic. Outra marca que eu gosto, a Zara. A Zara, pra mim, sabe assim, tipo um casacão mais pesado, uma peça mais básica. Às vezes, uma vez ou outra, eu vejo alguma estampa que eu gosto também e compro, mas é raro comprar as estampas da Zara, que eu acho que as estampas da Zara marcam muito. Ficam muito marcantes, sabe? Então, assim, a Zara é uma que eu gosto bastante, gente, tá? Eu acho um custo-benefício bom. Não precisa mais viajar desesperada. Ai, preciso trazer a Zara, porque a Zara, aqui no Brasil, eles estão de parabéns, até porque eles estão trazendo muita coisa. Assim, na mesma velocidade, quase que você vê, tipo, lá na Europa, você vê aqui depois, tá? Você vê rápido aqui. Então, nem precisa fazer pra poder enlotar a mala com Zara, não. Ai, ó, tem uma máquina também que se chama Les Clochés. Les Clochés. É Les Clochés que se fala, ó. Por exemplo, essa jaquetinha jeans, ó, é deles. Ela é bem, assim, ó, as pequenininhas aí, ó, o 34 deles é bem pequenininho, tá? Essa jaqueta, por exemplo, eu não fiz nada nela, ó. Ela é bem fofa, ela é bem fácil, tá vendo? Eu trouxe porque, assim, se esfriar, igual esfriou ontem à noite, é uma jaquetinha fácil de eu colocar e eu tô arrumada, tá? E os looks lá são bem legais, tá? Tem coisas bem bonitas e preço é bom lá da Les Clochés, gente. Quando entra na liquidação, então, fica surreal de bom. Ó, eu vou dar uma dica, quem tá afim de gastar um pouquinho mais, tem uma loja que chama NK Store. É uma loja, uma boutique fechada em São Paulo, cara pra chuchu, tá? Ela é cara, mas em fevereiro, em agosto, eles fazem a liquidação de 70% deles. Então, quando entra no 70%, a peça fica viável, tô sendo honesta com vocês, fica viável. Não fica, tipo, 90 reais numa blusinha, tá? Então, por exemplo, essa minha blusa aqui, mas, gente, são peças muito bem acabadas, tá? NK, ó, tá vendo? NK. O 34 deles é bem pequenininho e olha só, isso aqui, por exemplo, é de uns 4 anos atrás, mas, ó, quem me acompanha aqui faz tempo, eu fiz uma mansão digital que eu usei essa blusa aqui, assim que eu comprei, eu levei. Então, assim, nunca, já lavou várias vezes, nunca caiu nada, tá vendo? Então, assim, a qualidade, por exemplo, eu comprei e veio com essa blusinha embaixo, tá vendo? A acabamento deles é muito bom. Então, sei lá, com 70%, por exemplo, isso daqui acho que custou uns 300 reais na época e tal. E em fevereiro, e no mês do seu aniversário, já tem gente, eu tenho todos os truques já das liquidações, eles dão 10% extra no mês do aniversário. Então, eu pago com a liquida de 70%, mais 10% em fevereiro, que é agora que tá chegando. Fevereiro eu tô lá. Aí, de lá também, esse body, que eu adoro também, da NK, tá vendo? É um body também atemporal, que eu também devo ter pago por volta disso, também uns 300 reais, que não é barato, gente, concordo com vocês, mas é uma roupa muito bem acabada, muito bem acabada, e que dura muito tempo. Tanto que eu nem compro lá peças muito de modinha, não. Eu compro peça que eu sei que eu vou usar bastante. trouxe mais uma marca aqui, que eu tenho trabalhado bastante com ela, e eu tô gostando muito das peças dela, tá? Chama Nana Mingzi, esse também. As peças são bem legais, esse aqui é um vestido que eu usei recente. As peças dela, elas são muito bem acabadas também, gente. Eu usei bastante. Esse aqui é um P, eu não precisei mexer, tá? Gostei muito. Aí, eu vou lembrando mais de roupa, e eu falo pra vocês, mas, por exemplo, calçado aqui dos nacionais, eu gosto da Tati Loureiro, tá? Ela não tem salto muito alto, esse aqui é o salto maior dela, e sabem que eu gosto de salto, mas, pra momentos que eu não uso saltão, eu uso ela bastante. Uma marca também de trabalho. A Tati, ela é minha amiga, dona da marca, mas eu já era fã das sandálias dela. Essa Constância aqui, eu tenho usado bastante, muito fofa, e eu tenho usado essa marca muito. O que mais? Aí, as calças jeans, aquelas calças jeans rasgadas, que muita gente pergunta, são da Paxum, Paxum, tá? Que é uma marca gringa, eu acho que é, é, lá da Califórnia, e eu, quando ia muito por Orlando, eu ia no Outlet, que tinha no Outlet, peças da Paxum lá, muito boas, tá? E barato, barato, eu pagava tipo, 30, 40 dólares um jeans. De acessórios, tá? Eu tenho uma marca, que eu tô usando muito, que é a Dani Farah, tá? A Dani Farah, faz uns brincos, de matar, tá vendo? Olha só, cada coisa linda, gente. São muito lindas, as peças dela. E, gente, lembrem que, assim, o acessório, ele enfeita, muito, tá? Esse que eu tô mostrando pra vocês, são brincos que dá pra usar no dia a dia, que nem, se você trabalha, ó, já vai mais uma dica aí, em um escritório desses mais formais, advocacia, sei lá, você é do RH, não sei, entendeu? E não dá pra fazer aquelas coisas muito extravagantes, por exemplo, isso aqui já, pra algumas empresas, pode ser um brinco muito grande pra ir trabalhar, mas pra outras empresas, não. Agora, esse aqui, mesmo numa empresa mais formal, por exemplo, ó, aí eu guardei, aquelas camisetinhas branquinhas com um brinco desse, fica super bonito, entendeu? Fica chique, sabe? É que eu tô usando, o meu aqui é joia, tá? Fica lindo, que nem, elas têm também, até pra piscina, fica super bacana, esses brincos dela, que nem, esse daqui é maravilhoso, mas é um brinco mais pra noite, é muito brilho pra ir numa empresa trabalhar de dia, tá? Também, outra dica legal, gente, pra ir trabalhar no escritório, tá? Muito brilho, não, é over, sabe? O brilho é uma coisa que, ele vai mais à noite, final de tarde, à noite. Olha esse aqui também da Dani, outro super bonito. Ó, tá vendo? E também, olha esse bracelete dela, que maravilhoso. Mas assim, esse bracelete é uma coisa mais praia, uma coisa mais, é, é, até tipo, dependendo da empresa que você trabalha, trabalha com moda, um lugar que você pode usar uns vestidores, pra ir trabalhar e tal, é lindo também, ele é muito, até com esse look que eu tô assim, ele é muito bonito, né? Então, é uma marca que eu tenho usado bastante de acessório. Nossa, tava me esquecendo de uma última marca aqui, que eu uso muito. Nossa, tá um vento lá fora, a lá do basic, ó, esse vestido aqui, é o vestido delas lá, bem, bem assim, gostoso, 34 deles é bem pequenininho, para as moças pequenininhas, vira e mexe, elas também liquidam, acabamento impecável, impecável, eles têm lá uns jeans, sabe esses jeans também que eu uso cintura alta, sabe, assim, bonitos? Elas têm uns lindos lá, lindos e lindos. Elas têm loja aqui no Cidade Jardim, São Paulo, também no CJ Shops, mas elas vendem muito online, gente, e também tem uns bodes lá, maravilhosos, os bodes são lindos, saem a jeans, tem umas coisas bem legais, bem legais lá, viu? Então, assim, eu acho que eu passei algumas marcas legais, para vocês darem uma fuçada, marcas mais caras, mais baratas, mas, sobretudo, gente, lembrem das liquidações, que é preço cheio, as coisas estão caras, realmente, viu? Fiquem de olho nisso, nesses Black Fridays da vida, liquidas e tal. Espero que tenham gostado, vou ficando por aqui, um beijo bem grande, até o próximo vídeo. Tchau! Tchau, 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 tchau!